Ministério das Finanças, através da Direção-Geral das Receitas do Estado, fez esta terça-feira a apresentação pública do SAFT, um dispositivo para facilitar a transferência de dados contabilísticos da empresa para a direção dos registros ou direção das receitas do Estado, para efeitos fiscais. E entre as várias vantagens, esta ferramenta permite a poupança de tempo e dinheiro, melhoria da fiabilidade de dados e redução da fuga e evasão fiscal. Segundo disse o secretário de Estado das Finanças, Gilberto de Barros. Enquadrado no programa de reforma tributária, a guaneira digital mais mais, o Ministério das Finanças, através da Direção-Geral das Receitas do Estado, fez a apresentação pública do SAFT, um ficheiro normalizado num formato legível e comum, para facilitar a exportação de registros contabilísticos, independentemente do programa utilizado. No fundo, trata-se de uma padronização de dados. Significa que, perante uma matriz que está a ser desenvolvida pela administração tributária, todos os contabilistas, todas as empresas vão ter que seguir o envio das informações com base naquela padronização. Com a implementação deste ficheiro, muitas das informações que hoje se pede aos contribuintes para se enviar vão deixar de ser enviadas porque, enviando este ficheiro, o Fisco já tem toda a informação. Portanto, isto vai trazer ganhos enormes em termos de poupança administrativa, trabalhar números, informação, poupança de tempo. Este processo de uniformização da recolha de dados para efeitos fiscais, ou seja, a nova forma do Fisco se relacionar com os contribuintes, apresenta ainda outras vantagens, segundo o secretário do Estado das Finanças, Gilberto de Barros. As empresas irão poupar tempo porque, para já, não tem que preencher nenhum papel, mas sim, meramente, enviar um ficheiro que já existe na contabilidade deles. Segundo, iremos poupar também o tempo do Fisco porque, na verdade, também ali não há dúvida, o dado que chega digitalmente é um dado fiável, verificado, portanto, haverá também esta vantagem. A transferência digital implica ainda poupança de papéis e combustíveis na transferência dos documentos das empresas para a DNRE, ou seja, poupa-se tempo e dinheiro. Gilberto de Barros afirma que, com este ficheiro, os contribuintes ganham, mas também o Estado. Há uma redução da fuga e da invasão fiscal. Então, provavelmente, haverá um aumento de receitas do Estado. É com isto que podemos, como Estado, depois investir mais em hospital, mais em escola, mais em programa para as pessoas mais vulneráveis do país. O Fisco não fica focado, um, a correr atrás da informação, dois, a analisar a fiabilidade da informação, mas fica focado no essencial, que é meramente verificar se, de facto, o contribuinte está a pagar os seus impostos à luz da lei exigente. O SAFT-CV foi apresentado pelo coordenador do projeto, Júlio Lopes, e via zoom pelo chefe do consórcio, que está a trabalhar com a administração tributária na implementação desta ferramenta, Carlos Lobo, ex-secretário do Estado dos Assuntos Fiscais de Portugal. Neste momento, o grande desafio, segundo Lisa Vaz, é a aposta na comunicação e divulgação para que o SAFT, bem como todos os projetos da reforma tributária, possam ser implementados com sucesso. Daí apelar o engajamento das empresas e contabilistas que vão trabalhar com a administração fiscal.